Na decisão desse domingo na Arena de Pernambuco, o Náutico é mais time, mas o Santa está crescendo e tem uma motivação a mais. Aliás, tem tabu em jogo. Há mais de uma década que a equipe do Náutico não elimina o Santa em mata-mata. O time do Náutico deve ter a volta dos jogadores que não atuaram diante da equipe do esporte. Porém, o Santa Cruz não tem ainda uma formação ideal, mas o técnico Bolívar já sabe mais ou menos o que pode aprontar para cima do time do Náutico. O jogo é no domingo, galera, e vai ter VAR. Porém, árbitros de Pernambuco. Vai ser um grande jogo. Se tem favorito, ah, eu vou falar para você. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega aqui, já dá um like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo com os amigos, já deixa aqui o seu comentário, a sua opinião. E você pode fazer parte do clube de membros e ajudar o canal, sim, senhor. É, porque você pode ser o torcedor raiz, o torcedor fiel, o torcedor mais apaixonado. Você escolhe aí e contribui com o canal. Ajuda bastante a gente aqui, tá falado? Deixa eu falar também para você, claro, né, que você pode pegar o link aqui, jogar no seu grupo do WhatsApp, aí na resenha, no seu Facebook, no Twitter. Faça parte do canal. youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Tem tabu em jogo nesse domingo entre Náutico e Santa Cruz, na semifinal do Campeonato Pernambucano? Tem história também esse clássico, mas olha, em um minuto eu falo. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com Excelsior Seguros Aeronáutico o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito bem. O tabu já dura mais de uma década. Pois é. A equipe do Náutico, desde 2010, que não elimina o Santa Cruz em mata-mata. Seja no Campeonato Pernambucano, seja na Copa do Brasil. Aliás, vocês lembram daquele jogo da Copa do Brasil que teve o jogo do bilhão? Teve divisão da grana? Pois é. O Santa Cruz levou a melhor. História é o seguinte. O Náutico não leva vantagem diante do Santa Cruz, como eu falei, mais de uma década. Mas tem uma história que diz que tabu é para ser quebrado. Ou não. Enfim, o Santa Cruz passou pela equipe do Afogados, nos pênaltis. Agora enfrenta o Náutico em outra situação. Aliás, o Náutico ganhou do Santa Cruz já esse ano, no Campeonato Pernambucano. E enfrenta a equipe do Santa com um time mais forte. O Náutico tem um time melhor, individualmente falando. Já com uma certa estrutura, bastante tempo treinando junto. O time do Náutico é um time já compacto. Aliás, acho que o técnico Hélio dos Anjos, na minha opinião, vai colocar uma formação padrão do time. Que todo mundo já conhece, torcedor já tem na ponta da língua. Porque o Hélio dos Anjos é aquele treinador raiz. Treinador que conhece bastante o futebol já há muito tempo. As minúcias, os detalhes, enfim. Tudo isso o Hélio dos Anjos sabe. Sabe também que uma decisão dessa, você pode tirar proveito de pequenos detalhes. Os detalhes podem fazer a diferença. E ele sabe disso. Então acho que o time do Náutico, na minha opinião, tem dúvida no gol. Eu estou falando aqui. Não sei se o Hélio está pensando assim. Porque eu fiz uma pesquisa entre os torcedores do Náutico e todo mundo com o Jefferson no gol e não o Alex Alves. Não sei se o Hélio pode surpreender aparecer com o Jefferson no lugar do Alex Alves, que está sendo titular. Mas na direita deve ser o Hereda mesmo. Acho que ele não muda. A zaga, eu acho que ele também não muda. Vai para o tradicional, o Camutanga e o Ronaldo Alves. Será que por acaso pode aparecer o Wagner Leonardo nessa zaga? Não sei. Na lateral esquerda, ele tem o Rafinha. E aí ele tem a volta dos dois volantes que não atuaram. O jogo contra o Sport, que é o Haldnick, que para mim é o melhor volante hoje, do futebol de Pernambuco. E o Djavan. E aí o Jean Carlos, que é o homem responsável pela criação no meio campo. No ataque, acho que ele não mexe. No ataque é Eric, Kiesa e o Vinícius, que está voltando ao time e joga diante da equipe do Santa Cruz. É mastinho o Náutico? É, sim, senhor, torcedor. Mas isso não significa dizer nada. Como eu falei, um clássico desse, um clássico realmente que tem essa tradição, se define em pequenos detalhes. Uma jogada, um pênalti, uma expulsão, enfim, uma falha. É isso que pode acontecer. E a gente sabe que o Náutico, diante das circunstâncias, o Náutico vinha muito bem, arrasador na competição, 100%. Mas aí, contra o próprio Afogados, deu uma queda, acabou empatando em 2x2. Depois perdeu para a equipe do Sport de goleada. E agora o Náutico abriu o olho. Acho que o técnico Helio dos Anjos abriu o olho e viu. Observou, viu o jogo do Santa, sabe quais são os pontos sortes da equipe do Santa. E esse detalhe pode fazer a diferença, sim, senhor. Vejo qualidade no time do Náutico, mas precisa ter garra. Precisa ser um time aguerrido. Precisa ser um time determinado. É um time com intensidade. Que é isso que cobra bastante o técnico Helio dos Anjos da equipe. Então, ele quer uma equipe que tem uma transição muito rápida. Que realmente, quando pega essa bola, vai para dentro do gol em busca do resultado. E outra, se fizer um gol, tem que partir com a mesma intensidade para fazer o segundo, o terceiro. Essa é a filosofia do técnico Helio dos Anjos em relação aos seus adversários. E aí, pelo lado do Santa Cruz, torcedor, o Bolívar ainda está conhecendo esse grupo do Santa. Mas o grupo está crescendo. Essa vitória nos pênaltis, uma vitória realmente com emoção. O Jordan fazendo a diferença. O Chiquinho sendo o principal jogador. Isso contagia o grupo. Contagia a equipe. Motiva a equipe. Para esse jogo da semifinal contra a equipe do Náutico. A gente vai ter VAR, eu já falei, né? Vai ter VAR. O VAR remoto, que vai ser no Rio de Janeiro, com árbitros aqui da Federação Pernambucana de Futebol. Bolívar não deve mudar muito. Não tem que mudar muito no time do Santa. Claro que o Santa está em construção. É uma equipe que está sendo formada. É uma equipe que está formando até uma filosofia de jogo. Dentro do próprio pensamento do Bolívar. Mas o Jordan é o titular, não tem que mexer. O Digão vai na lateral direita. A zaga, acho que ele pode optar pela entrada do Breno Calixto ao lado do William Alves. E na lateral esquerda, o Eduardo. Não sei se o Alex Cardoso está à disposição. Alex, não. Desculpa, Alan Cardoso está à disposição. Se não, vai o Eduardo. Aí, ali na zaga, ele não mexe no tradicional. Eu acho que ele deveria mexer, mas ele não mexe. Acho que ele vai com o Eli Carlos, jogador experiente, rodado. Tem história já no futebol. O Derley e o Chiquinho. E aí, para a frente, galera. Muita gente já está pedindo o Adriano Michael Jackson na frente, no lugar do Pipico. Não sei se ele pode mudar. Essa é a característica. Até porque ele pode optar pelo Bustamante, jogando pela direita. O Pipico, o Adriano Michael Jackson. E na lateral esquerda, o Matos. Esse é o time do Santa. Não tem que mexer muito nesse time. O time está ganhando confiança, está ganhando corpo. Isso é fundamental em uma reta final. Vale muito. Eu falei que o Náutico é mais time. É. Porém, não vale muito isso não, galera. Clássico é um detalhe. Eu falei que isso acontece em uma marcação efetiva do time. Em uma jogada individual. Um contra um. Enfim. Isso faz a diferença em uma decisão e no clássico. Porque existe o clássico que não é decisão. Que tem história e tal. Tem a tradição. Mas a decisão é outra coisa. Vejo e já falei aqui no começo que o Náutico é mais time. Porém, acho o Santa Cruz não acrescente. E eu vou dar um palpite aqui que o pessoal vai ficar. Ah, Roberto. De não. Em cima do muro a galera fica pegando no pé. Mas olha, o Náutico é favorito, sim. Mas eu acho que o Santa ganhou o jogo. Não sei porquê. Acho que o Santa Cruz passa. Eu não sei se ganha os jogos nos pênaltis. Mas eu estou sentindo esse time ressurgindo. Tudo no Santa Cruz é difícil. Tudo no Santa Cruz tem que ser no sofrimento. Tudo tem que ser assim, meu amigo. Uma luta danada. E vejo o time do Santa nessa crescente. Mas acho, e aqui vou falar mais uma vez, que o time do Náutico é favorito pelo elenco. Individualmente falando, pelo conjunto, pelo tempo que o time já joga junto, o tal do entrosamento que vale muito na competição. Então, esse aspecto a gente está analisando. Vejo que o Náutico é favorito. Porém, sinto alguma coisa que o Santa Cruz ganha, o Santa Cruz passa. Não sei o que acontece. Mas tem também a tradição de que o Santa Cruz está levando essa vantagem há 10 anos em mata-mata diante da equipe do Náutico. O Náutico realmente, a última vitória do Náutico em mata-mata em cima do Santa foi em 2010. Quer dizer, já tem mais de uma década torcedor. Então, isso também motiva para o lado. São pequenos detalhes, coisas que o Elie dos Anjos vai buscar, que o Bolívar vai buscar. O Elie dos Anjos é muito mais experiente que o Bolívar. O Bolívar está começando a carreira agora, mas já jogou muito, jogou muita decisão, jogou muitos jogos importantes. Vi o clima do vestiário. E falar em vestiário, torcedor, tem sempre aquela coisa. Eu vejo sempre que tem treinador que diz, o vestiário cheira título. Está cheirando a campeão. Eu não sei, o Náutico estava disparado no Campeonato Pernambucano e de repente deu uma desandada em dois jogos. O Santa Cruz não, o Santa Cruz vem se arrastando, se arrastando, se arrastando. Aí pega um afogado, ganha nos pênaltis. Mas está começando a crescer. Está começando a aparecer. Então, isso realmente pode ser um diferencial. Vamos ver um grande jogo. Sem sombra de dúvidas, a gente vai ter um grande jogo neste domingo na Arena de Pernambuco. Até porque, gramado bom, duas equipes buscando muita luta para passar para a final do Campeonato Pernambucano, para buscar o título. E isso vai mexer. Vai mexer com o torcedor sem sombra de dúvidas. E a gente espera que aconteça um jogo bonito. Um jogo realmente que possa levar alegria e emoção para o torcedor. Não esquece, o like aqui, o joinha. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo se você concorda ou não concorda. Ah, Roberto, eu vou falar mal de você. Fala mal, não tem problema, tá? Dentro de uma cortesia, né, galera? Isso, educadamente. Falou? Mas não esquece de deixar o like. O like é muito importante para a gente. Valeu? Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço. Fica na paz. Fica na paz. Fica na paz. Obrigado.